A UEL será a sede do maior evento estadual sobre avanços do conhecimento do Paraná. O Paraná Ciência, né? As inscrições vão até o fim de semana. A Cauana Cardoso tem todos os detalhes. Boa noite, Cauana. Oi, Cid. Uma ótima noite pra você, a todos que estão nos acompanhando. Olha só, o Paraná Faz Ciência começa no dia 6 de novembro, vai até o dia 10. E o objetivo é mostrar pra comunidade os principais avanços na área de tecnologia, de ciência das universidades daqui do Paraná. Esse evento como um todo, ele é dividido em seis grandes eixos. O primeiro é o Ensino Superior do Futuro, que vai debater aí o ensino superior nesse mundo pós-pandemia e como usar a tecnologia a favor da educação. Tem também mostra interativa, que vai oferecer experiências interativas em diferentes temas da ciência. Visitas técnicas, que são as visitações em espaços que desenvolve a ciência, como, por exemplo, o Centro de Ciências Agrárias da UEL. Também oficinas com atividades práticas e temáticas, cultura e arte. E o último eixo é o Eventos Acadêmicos, onde serão apresentados os resultados dos projetos de iniciação científica, extensão e ensino da UEL. A abertura do evento, então, no dia 6 de novembro, no Cine Teatro Ouro Verde, a partir das 6 horas da tarde. Lá vão ter a presença de diversas autoridades estaduais e também da UEL, a Orquestra Sinfônica da UEL vai se apresentar nesse evento, na abertura do evento, aliás. É aberto ao público, mas, claro, direcionado a estudantes e acadêmicos do Paraná inteiro. A entrada é gratuita, como o Cid falou, já estão acabando as inscrições, precisa fazer no site do paranafaciencia.uel.br. Esse link você pode encontrar lá no nosso portal, tarobanews.com.br, tem uma matéria completa com todos os detalhes da programação ao longo dos dias e você pode acessar o nosso site usando o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. É só escanear usando a câmera do seu celular. Para na faciência do dia 6 ao dia 10 de novembro. Com você, Cid.